Vamos em Minas, hoje é dia de aventura, a Luciana Sorriso Cataíra vai levar você para um voo eletrizante de paraglider sobre a Serra da Mantiqueira no sul do estado, é isso aí. Bom, não sei se durante o voo ela vai comer alguma coisa, pode ser que ela levou um lanchinho, pode ser que ela tenha levado um pãozinho com mortandela para comer no caminho durante o voo, não sei, vamos ver, quem sabe, balancei. O Achamos em Minas de hoje está aqui em Gonçalves, no sul de Minas, na região da Serra da Mantiqueira, para desfrutar um pouquinho mais das belezas desta região. Nós já estivemos aqui para fazer o boia-cross, já fizemos uma cavalgada muito divertida. E hoje é dia de curtir Gonçalves por terra e pelo ar. Nós vamos fazer um passeio de 4x4 até Paraisópolis e depois vamos ver tudo lá de cima. Bora comigo fazer um voo de paraglider? E quem vai levar a gente para fazer esse passeio hoje é o Lu, né? Tudo bom? Tudo bom, Lu. Então vamos lá. O que a gente vai afrontar hoje? Hoje nós vamos voar. Mas para voar, nós temos que chegar. Então a gente vai passear pelos vales e montanhas até a última escalada, o Pico do Machadão, que fica no município de Paraisópolis, onde temos a rampa de decolagem. Vamos para o 4x4, né? Aqui pelas montanhas, essas belas montanhas da Mantiqueira Mineira, esse Gonçalves que tanto agrada os turistas e tem tantas aventuras, tantinho magnífico que a gente escolheu para morar e proporcionar a vocês todas essas aventuras e esses momentos inesquecíveis. Então tá, chegamos aqui no Machadão, né? Como vocês podem ver, estamos aqui na zona de salto, né? Na pista de decolagem. Aqui abaixo vai ser a pista de aterrissagem, esse é o município de Paraisópolis, a cidade de Paraisópolis, né? Vejam o que a gente tem aqui de bonito para vocês verem. Temos aqui a Serra Grande, o Fico dos Dias aqui atrás, as nuvens estão atrapalhando um pouco o visual mais longe, porém elas vão deixar o voo um pouco mais bonito, né? Porque vocês vão ter um ponto de referência para vocês verem as manobras, né? Então o dia hoje tá bom para voar? O dia hoje tá bom para voar, tá bonito, tá legal. Não é céu de brigadeiro, mas... Mas tá bom. Tá muito bonito, né? Tá bom demais. Então vamos lá, com frio na barriga, vai vambora, né? Sempre friozinho na barriga, né? Quem que não tem frio na barriga? Vambora, né? A adrenalina, a adrenalina. E quem vai nos levar para voar é o Lucas. Tudo bem, Lucas? Oi, tudo bem? Tudo bem, olha. Então vamos lá, então hoje eu sei que vai levar a gente para voar, né? Vou voar aqui no Pico do Machadão, em Paraisópolis, no coração da Mantiqueira. Estamos aqui a 1520 metros do mar. Vamos decolar aqui e fazer um voo deslumbrante aqui em Minas Gerais. Então me conta todos os procedimentos, como é que vai ser? E para começar, o dia tá bom para voar? Tá excelente. Você vê a condição hoje tá bonita, essa época é mais difícil dar voo, mas tá legal ainda, né? E a gente vai preparar todo o equipamento, vai te conectar, te passar todos os procedimentos. É bem simples, só precisa que você corra e curta o seu voo. Dá medo, né? É, ou um pouquinho. Porque você tá indo para um desconhecido, né? Mas depois que você tiver ali os primeiros segundos ali voando, você vai ver que é bem tranquilo, o esporte, você respeitando as regras, é bem seguro. Não dá para enrolar, né? Vamos lá montar o equipamento? Vamos montar e vamos voar. Bora voar, então. E se você acha que é pouca coisa para voar, não é não? Dá uma olhada na mochila do Lucas. Aqui tá o realizador de sonhos, aqui, né? Então é o peso de sonhos de bastante gente. Quanto peso essa mochila? É aproximadamente 30 quilos. 30 quilos? É, o de duplo é aproximadamente 30 quilos. Então aqui a gente vai montar o parapente. Esse aqui é um equipamento de duplo, né? Por isso que ele é até um pouco mais pesado. Aqui são os itens obrigatórios. Esse aqui é o banco do passageiro, da Lu. Ela vai aqui. Aqui é o do piloto. Aqui que eu falei para vocês. Aqui vão paraquedas reservas, aqui embaixo, aqui. Que é para a nossa segurança também. A gente não vai usar hoje, mas está ali para ser usado. Aqui é o velame dobradinho, né? Que é a parte, que é a asa nossa. A dobradinha a gente vai abrir já. E esse aqui compõe o parapente em si, né? Dá para acreditar que a gente vai ficar pendurado por uma cordinha dessa espessura? Pois é, isso aí nem gosto de pensar. Não, é, pode ficar tranquilo. Tem linhas dessas que as mais grossas, né? Alguns parapentes suportam até 350 quilos cada, né? Então a quantidade que tem. Às vezes distribui. Então fica bem tranquilo. Pode ver que é bem seguro. Já está quase tudo pronto? Quase tudo. Já estamos nos finalmentes aqui. Só falta te conectar agora. Então vamos lá. Vamos explicar os equipamentos aqui. Isso, sim. Aqui eu vou pegar para vocês. Isso aqui é um variômetro. Ele mede a velocidade nossa que a gente está subindo ou descendo por metro por segundo, né? Pela pressão barométrica. Então durante o voo ali você vê um apitinho. É um sinal bom que a gente está subindo. É onde a gente está passando por uma térmica, né? Que é uma bolha de ar quente. Ela é mais leve que o ar frio. Então a gente sobe nela. É o mesmo sistema do urubu, dos gaviões, que são planadores. E aqui do outro lado é um aplicativo que a gente usa em celular. É um aplicativo de GPS próprio para voo. Ele vai dar informações para a gente de altura, velocidade, ponto que a gente chega. Então tem bastante informação para a gente conseguir voar até melhor. Ele é um auxiliador do voo, né? Eu estou morrendo de medo. Enfim, mas com esse tanto de equipamento está tudo sob controle, né? É, o medo é bom. A gente fala que o medo no voo livre vai te pôr dentro do fator de segurança do seu, né? O cara que não tem medo quer o problema. Ele vai voar em qualquer condição, voar em qualquer equipamento. Às vezes dá um passo maior que a perna. Tá bom. Então vamos embora. Tá, eu estou preso, né? Mas eu vou correr para onde? Para cá, para fora. Corra. Ué, já saí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E é muito engraçado que esse barulhinho é bom, né? É, é a busca para o avião nosso, porque a gente está subindo. Olha lá. E é onde está a térmica, né? E o visual é incrível, né? É alucinante, né? Ali a represa. Aqui agora a gente não vai conseguir enxergar, mas a gente está próximo a represa mais alta da América Latina. Lá atrás está a direção de Gonçalves. Ah! Gente, é muito bom isso aqui. A sensação de liberdade é muito grande, né, Lucas? Aqui é onde a gente encontra a paz. E é onde a gente sacaia um pouco desse vício que é voar. Lucas, amei! É uma das sensações mais gostosas estar no ar, né? E aí, recomenda? Oh, pra caramba! Bom demais! Então, aqui a gente acabou de pousar aqui em Paraisópolis, né? Então, o voo, a gente fala que é ruim só quando acaba. É! Não exige físico. Eu tenho amigos que são cadeirantes, que voam. Então, é um esporte que você vai conseguir voar até o fim da sua vida. Valeu demais! Valeu! Adorei, viu? Obrigado pela conta. Muito obrigada! Oh, claro! E olha, gente, esse foi o Achamos em Minas sobre o voo duplo de paraglider, que eu amei e recomendo, hein? Até o próximo! Música 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 Música